Música Se você quer mais qualidade e sofisticação para sua obra ou reforma, o lugar certo é o Havaí Mármores e Granitos. Conheça o belo trabalho dessa empresa. Com mais de 30 anos de experiência atuando no mercado de pedras, o senhor Havair Lopes resolveu fundar no Parque Industrial João Brás a Havaí Mármores e Granitos, que há 4 anos vem oferecendo um excelente padrão de atendimento, buscando sempre atender as necessidades e a satisfação de seus clientes. Seu carro-chefe é a qualidade e variedade dos produtos. São pedras nacionais e importadas, como silestone, quarzo e agrostone, materiais de alta durabilidade e de beleza incomparável. Tudo para transformar o seu ambiente em um lugar único, aliando sofisticação e modernidade. A empresa tem como principal objetivo atender o mercado com pontualidade, compromisso, agilidade e respeito ao meio ambiente. A Havaí Mármores e Granitos faz entrega em Goiânia e região e parcela suas compras em até 10 vezes no boleto ou no cheque. Com a Havaí Mármores e Granitos, seu problema será sempre resolvido.